Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas de reversão da crise econômica e retomada do crescimento. Entrevisto hoje o economista e cientista político Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e ex-ministro de Estado das Pastas da Fazenda, Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia nos governos José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Professor, em meio a análises muito pessimistas, hoje mesmo o Boletim Focus, que frequentemente a cada boletim é um pessimismo crescente, mostrando uma situação muito sombria a nos envolver e a frente. E o senhor se destaca por uma visão diferente de retomada da economia já em 2016. Eu li um artigo seu na Folha de São Paulo, em que o senhor fala que 2015 foi o ano da crise e que 2016 será o ano da reversão. Isso. Em que se baseia esse otimismo, professor? Então, isso se baseia no fato de que nós estamos realmente numa recessão muito grande, mas essa recessão é uma crise e essa crise já fez o ajuste fundamental. Porque o ajuste fundamental que a economia brasileira precisava fazer era o ajuste da taxa de câmbio. Nós tínhamos uma taxa de câmbio que era enormemente apreciada, quer dizer, o que tornava as empresas industriais não rentáveis. Então, fecharam uma quantidade enorme de empresas, quer dizer, outras viraram meras importadoras, e o lucro das que sobraram estava lá embaixo, de forma que elas não podiam investir. Era muito mais negócio aplicar o dinheiro na poupança do que investir. E não continua assim? Não, mudou. Mudou substancialmente, porque tudo isso era causado por uma taxa de câmbio muito apreciada, que fazia que era muito mais barato importar as mercadorias que você fabricava aqui. Então, por isso que o seu lucro desaparecia e seu estímulo é... Mas ao invés de investir e correr riscos com a taxa de juros tão elevada, existe aí um outro estímulo para essa ciranda financeira? Então, o que eu sempre digo é que existe no Brasil uma armadilha da taxa de câmbio apreciada e da taxa de juros muito alta. O que foi resolvido nessa crise foi o problema da taxa de câmbio. Por enquanto. Depois pode voltar outra vez a apreciar. E nós já estamos vendo resultados disso. Quer dizer, várias empresas que já estão voltando a exportar, ainda hoje no Valor tem uma notícia de que as exportadoras de manufaturado já se tornaram... Quer dizer, as exportações de manufaturado já ficaram maiores do que as demais exportações. Isso não acontecia há muito tempo. Ou seja, o mercado está reagindo. A gente tem que entender que a economia é um sistema de mercado em que as pessoas funcionam, as empresas, etc., de acordo com os incentivos que recebem. Quer dizer, eles estavam muito mal incentivadas. Agora, tem muita gente que continua muito pessimista. Eu acho que... Eu não estou tanto assim. Não, não está mesmo. Não estou mesmo. Mas é interessante... Agora, a presidente Dilma também não está. E ela insiste no ajuste fiscal. E o PT é contra, pressiona a presidente por uma outra visão, entendendo que o ajuste fiscal vai apenar a população. No seu entender, é fundamental o ajuste fiscal para a superação dessa recessão? Eu acho que é necessário, não é fundamental. Eu tenho... É necessário, é recomendável. Quando surgiu... E é uma coisa muito esquisita. Logo que começou... No começo de 2015, eu escrevi um artigo que dizia uma coisa assim... Um ajuste fiscal esquisito, estranho. Porque é fazer um ajuste fiscal no momento em que você está em recessão. Geralmente, você faz um ajuste fiscal quando a economia está expandindo demais e a inflação está muito alta e você faz o ajuste. Nesse caso, nós tínhamos que fazer uma situação ao contrário. Por quê? Porque acontece que nos dois anos últimos do governo da Dilma, houve uma expansão fiscal muito grande. E essa foi uma das causas da crise. Porque houve uma expansão fiscal... Há aquelas desonerações fiscais que tiveram um efeito péssimo na receita do Estado, ao mesmo tempo que não causavam a retomada do crescimento, porque não substituíam o câmbio apreciado. Quer dizer, então, você fazer... Então, nós ficamos com um déficit público este ano de 2015, que foi a 9% em termos nominais. É uma loucura. Fazer em cima disso expansão? Aí vieram meus amigos de esquerda e disseram... Não, mas a solução era expandir. Bobagem. Quer dizer, se fosse expandir em cima disso, em vez de 9%, 12% de déficit público, estavam os perdidos. Aí dizem eles, não, mas a causa dessa crise agora é esse ajuste fiscal. Isso é uma loucura. Quer dizer, o ajuste fiscal foi pequeno. Quer dizer, é muito difícil fazer ajuste fiscal no Brasil, porque as despesas são todas pré-determinadas. Existem as disposições de taxas que você é obrigado a ter para a educação, para a saúde, etc., que torna rígido o orçamento. Então, o ajuste que houve foi pequeno. Quer dizer, o que foi realmente importante de ajuste, eu já disse, foi o ajuste cambial. Agora, a outra coisa que existe é que esse pessimismo que há no Brasil tem um elemento político também. Essas consultorias, por exemplo, primeiro que elas erram o tempo todo. Escandalosamente erram. Para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, janeiro de 2015, elas previam que o Brasil iria crescer neste ano de 2015. 0,5%. Pouco, mas ia crescer. Quer dizer, vai cair perto de 4%. Veja como elas erram. Mas, quer dizer, essa crise é também uma crise política. E no meio da crise política, é uma crise violenta ao PT e aos 12 anos de um governo de esquerda no país. Esse PT cometeu erros graves. Mas o PT, o senhor está falando isso, aí entra a questão. PT é vítima ou é artífice? É as duas coisas. Da situação em que estamos. É as duas coisas. Ele, como governantes, eles erraram no câmbio no governo do Lula, no ajuste fiscal no caso da Dilma, nos últimos dois anos, e erraram se envolvendo numa corrupção, eles e o PP, maior do que os outros partidos. E bem maior. Isso foi uma coisa lamentável. Mas o que eu quero sugerir é o seguinte, que aí, então, essa indignação virou uma oposição violenta, pedido de impeachment, claramente anticonstitucional, etc. E, quer dizer, e você prever o mal, o desastre, etc., faz parte da política agora. Faz parte dessas consultorias. O senhor acha que depois do recesso vai continuar esse espírito, esse clima, mesmo tendo o Supremo já definido o rito do impeachment e arrefecido aquele ânimo pró-impeachment? Parece que essa coisa deu uma acalmada. Eu acho que acalma. Hoje a Marina deu uma entrevista na Folha, quer dizer, e ela disse uma coisa, o que precisa ver com clareza é se houve corrupção no caso do financiamento de campanha. Se você conseguir demonstrar isso, tudo bem. Quer dizer, o que está sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral. É que vai ser julgado. É, está lá no processo. Se conseguirem apresentar dados, tudo bem, senão temos que esquecer esse assunto e tratar de governar o país. E outras sugestões? Por exemplo, a presidente Dilma defende a volta da CPMF como fundamental também. O ministro Nércio Barbosa já falou que deve ser aprovada agora até maio, para gerar receita já a partir de setembro. A volta da CPMF é imprescindível? Eu acho que é muito necessária. Eu sou 100% a favor dela. Porque faz parte desse ajuste fiscal. Agora, e é um posto bastante justo, não atrapalha quase ninguém e ajudaria muito nesse momento. Agora, o que eu acho mais importante que a gente pense é o seguinte, um pouco de otimismo e um pouco de paciência. O que o governo devia estar agora era pensando em algumas reformas mais de longo prazo. Ele devia estar pensando, por exemplo, no problema da previdência. Isso, você ter a possibilidade só por tempo de serviço, não por idade, eu acho um absurdo. Tem que ter uma idade mínima, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que é fundamental é a desindexação. Mas para isso tem que ter liderança política. Para isso, precisa ter liderança política. Para conseguir uma reforma dessa. Mas para isso, quer dizer, o Nelson Barbosa, o governo, quer dizer, diante desse assunto, podem começar a pensar nisso. O Nelson Barbosa é um homem muito competente. Quer dizer, ele pode dizer assim, olha, está aqui essa confusão no curto prazo, mas eu vou ter um pouco de paciência porque o ajuste está sendo feito pelo câmbio e a gente vai melhorar. E vamos começar a discutir o futuro, quer dizer, e essas reformas como essas duas que eu falei. Quer dizer, isso seria muito bom. Quer dizer, e fundamentalmente também... Só por aí um condicional, seria muito bom. Para encerrar a nossa entrevista, para que seja muito bom. Vamos falar assim, hein? Para que seja. Para que seja. Não seria hipotético e tal. Não. Mas para que seja muito bom. Muda alguma coisa com o novo ministro? A presidente Dilma tem o resgate de uma força política para que ela consiga liderar essas mudanças que o senhor mostra que são importantes para a reversão que o senhor acredita que de fato vai acontecer? A reversão está sendo feita pelo mercado. E nós temos que entender uma coisa. A Dilma, ou quem quer que esteja no lugar dela, os governantes têm um poder muito limitado. Quer dizer, eu trabalhei com presidentes e muitas vezes eu pensava, pensam que ele tem um enorme poder. Não tem. Quer dizer, ele tem enorme poder de nomear e desnomear ministros. Mas poder sobre a sociedade, sobre a economia, sobre... Quem tem? Ninguém. É um processo, quer dizer, o mercado tem um poder grande. Quer dizer, a sociedade mais ou menos tem um poder, mas muito espalhado. É uma coisa muito... Quer dizer, por isso que eu digo que é preciso paciência e preciso debater essas questões novas. Como também a doença holandesa. É fundamental que a gente não permita que a taxa de câmbio volte a se apreciar. Isso era... Então, preciso precisar uma legislação sobre isso, uma reforma sobre isso. São coisas de médio prazo que a gente precisa pensar, porque olhar só aqui para o dia a dia, o dia a dia está feio, mas vai melhorar. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Muito boa noite. Granderini.